As ruas, casas, igrejas e paisagens de ouro preto são inspiração para o artista orupretano Arlindo Salles. A partir da observação, ele registra o cotidiano por meio das pinceladas. É observação, eu observo muitas coisas, aí eu gosto de pintar. A gente vai, que eu gosto, eu vou separando, fotografando, aí é muito bom para mim. A iniciativa da FAOP tem proporcionado a oportunidade para alunos se expressarem por meio da arte. O primeiro contato de Arlindo com a teoria foi por meio das aulas oferecidas pela fundação. O primeiro contato de desenho da observação, depois eu passei para a pintura. A pintura, eu não sabia como desenhar, aí eu fui continuando. O senhor acha que os cursos ajudaram muito o senhor a pintar? Me ajudou, me ajudou de muita disposição. Aí eu continuo, a gente faz um curso, faz outro, é muito bom. Então a galeria, ela objetiva estimular novos artistas, dar oportunidade para os alunos que a FAOP forma ao longo dos anos no nosso núcleo de arte e também trazer artistas de fora para que haja esse intercâmbio, essa troca de linguagens artísticas voltada para as artes plásticas. Então o foco nosso está nesse lugar da educação, de despertar novos talentos, ocupação de espaços públicos com as exposições que a FAOP promove, estimulando os nossos alunos. Para ser o mar, não há um tempo específico de aprendizado para os estudantes estarem aptos a exporem as obras numa galeria. O importante é usar a arte como forma de liberdade. A arte, ela tem um lugar da libertação, né? É o lugar da dimensão subjetiva do sujeito que é expressada através de forma de arte, né? E aí pensando nesse desenvolvimento humano através da arte, a FAOP enfoca os seus trabalhos. E aí a gente lida com todo tipo de público. Lá no núcleo de arte que é responsável por essa exposição, nós temos parceria com o CRAS, com o CAPES, com as escolas municipais, escolas estaduais, além de artistas e outros interessados que gostam de vivenciar e aprender técnicas de artísticas ou refletir sobre o contexto da arte, né? Nós estamos com inscrições abertas para vários cursos para os interessados. Tem um telefone de contato que é o 3551-2014, esse telefone aqui da sede Casa Bernardo Guimarães, e o nosso e-mail que é faop.mg.gov.br.